Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... LUVA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Eu fui convidado para uma festa na piscina lá na casa da menina aranha Não é muito bem uma festa, mas ela me convidou pra poder entrar na piscina Tomar banho de piscina porque tá muito calor aqui na nossa cidade hoje É mesmo pessoal, tá muito calor aqui E na cidade de vocês, tá fazendo calor? Comenta aí embaixo nos campos de comentário Se tá calor aí agora na cidade de vocês Porque aqui na minha cidade e da menina aranha tá muito quente mesmo Gente, ai ai E como não tem mais nenhum vilão por aí pra mim combater Não tem mais nenhum criminoso à solta Eu acho que eu posso ir tirar umas férias lá na casa da menina aranha E tomar um banho de piscina Só que ela me falou que tem que levar sunga, gente E eu não tenho sunga Vocês já viram o homem aranha utilizando sunga? Ai, eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou entrar assim mesmo com essa roupa de homem aranha Só que tem um problema, né? E se eu precisar usar ela depois, ela vai ficar toda molhada Como é que eu vou combater os criminosos com a roupa de homem aranha toda molhada? Ai, caramba, caramba, viu? Eu não sei o que eu faço, pessoal Mas enfim É melhor eu ir lá pra casa da menina aranha logo Porque eu já estou demorando muito pra ir pra lá E ela já deve estar me esperando Olha, ela me falou que a casa dela era perto de um prédio Hum, eu não tenho nem ideia onde é que é, pessoal Ela me falou que era uma casa vermelha e azul Ai, caramba, viu? Essa menina aranha, por que ela não me mandou o endereço? Era bem mais fácil ela me mandar o endereço Que eu chegava lá bem fácil Ela falou que era uma casa vermelha e azul E não tem casa vermelha e azul em nenhum lugar aqui Ai, ai, viu? Caraca, eu vou ter que procurar aqui na cidade Tá, hum, olha Aqui é onde passa o trem Hum, o trem passa aqui em cima nessa linha E não tem ninguém aqui Olha, tem uma menina ali Eu acho que eu vou perguntar pra ela Menina, menina Hum, ô, ô, menina Calma, calma, sou eu, o homem aranha Não se assusta Oi, menina, tudo bem? É, então, eu sou o homem aranha O quê? Se eu sou o homem aranha de verdade? Sim, sim, sou eu É, menina, menina, então Eu tô procurando a casa lá da menina aranha Você conhece ela? Ah, você conhece? Então, ela me convidou pra uma festa na piscina E eu tô querendo ir pra lá agora Ah, você sabe onde é? É aqui perto? É na rua de trás? Ah, tá, tá bom Eu vou procurar então Muito obrigado, menina E se você precisar de ajuda Se você precisar combater o crime É só me chamar o seu amigo de sempre O homem aranha Tchau, tchau, menina Muito obrigado Ai, ai Ainda bem que ela me ajudou, né, pessoal? Ela falou que era aqui nessa rua de trás Então, deixa eu subir aqui nesse prédio, né? E ver onde tá Tá, olha Ali é o McDonald's Ok E... Ah, eu acho que deve ser por aqui, né? Essa aqui é a rua de trás Agora eu preciso procurar uma casa vermelha e azul Achei! Ah, é ali, pessoal? Será que é ali mesmo? Porque aquela casa ali parece ser muito grande Ah, eu acho que deve ser aqui mesmo, pessoal Olha Pera, tem uma foto ali Eu acho que eu tenho que chegar mais perto pra ver Ah, deixa eu descer lá, pessoal Eu vou descer lá Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, olha Parece que é aqui mesmo, pessoal Aquela é a menina-aranha Olha, pessoal Olha, gente Tem aqui, ó Casa da menina-aranha Então é aqui mesmo Essa é a casa da menina-aranha Caramba, que legal Mas Eu tô olhando aqui em volta Não me parece que tem piscina nenhuma aqui Será que a menina-aranha estava mentindo, pessoal? Olha Não tem piscina nenhuma aqui em volta da casa dela Ai, ai, viu? Tô achando isso meio estranho Onde é que será que é essa festa na piscina? Ai, ai Tudo bem, né? Tudo bem, tá Eu acho que eu vou chamar ela aqui Então, pera, olha Tem a campainha Essa é a foto da menina-aranha E aqui tem a placa escrito Casa da menina-aranha Então só pode ser aqui, né, pessoal? Não é possível Ai, ai, tá bom Menina-aranha Sou eu, homem-aranha Eu vim pra nossa festa na piscina Atende aqui, menina-aranha Sou eu na porta Ai, ai, viu, pessoal? Eu acho que ela não tá aqui Será que essa porta aqui tá aberta? Olha Tá aberta, pessoal Tá, tá Entrei Menina-aranha Sou eu, homem-aranha Tô entrando na sua casa Deixa eu fechar a porta Hum, é que Nossa É aqui mesmo A casa da menina-aranha Olha só essa foto dela De cabeça pra baixo Caramba, pessoal Que maneiro Eu queria muito ter um quadro desses pra mim Assim, do homem-aranha De cabeça pra baixo Nossa, eu ia gostar muito Ai, caramba Depois eu vou pedir pra ela me falar Onde é que ela fez esse quadro Porque eu adorei Ai, ai Muito maneiro Tá, olha Aqui tem umas janelas O que será que é isso aqui? Não, não Acho que não é aqui não Que ela tá Menina-aranha Cadê você? Menina-aranha Será que esse aqui é o quarto dela? Hum, não me parece ser o quarto dela Me parece mais ser um quarto de hóspedes Né, pessoal? É, me parece mais ser um quarto de hóspedes Acho que até se eu pedir Ela deixou ficar aqui Tá bom Aqui do lado tem mais alguma coisa? Deve ser o quarto dela, pessoal Olha, eu acho que aqui é o quarto dela Olha, parece ser muito um quarto de menina E aqui tem um guarda-roupa E as roupas dela É, aqui realmente é o quarto da menina-aranha Caramba, que legal E olha Tem até o perfume que ela usa Tem até o perfume dela Ah, esse aqui é realmente o quarto da menina-aranha Mas ela não tá aqui, pessoal Ela não tá em lugar nenhum Ei, ei Onde é que será que ela tá? Olha Tem uma escada aqui Será que ela deve estar lá em cima, pessoal? Ah, só pode, né? Ela só pode estar lá em cima Porque ela não tá em lugar nenhum aqui embaixo Ai, caramba, viu? Caramba, tá Eu vou subir lá Menina-aranha Se você estiver aí em cima Eu tô subindo, viu? Eu sou o Homem-Aranha Hum Menina-aranha Ai, não tem nada da menina-aranha aqui não, pessoal Olha Aqui não tem nada dela também Ai, caramba Onde é que será que ela tá, pessoal? Menina-aranha Olha Tem uma portinha aqui Será que ela deve estar aqui? O quê? Pera Eu vi alguém ali Menina-aranha É o menina-aranha, pessoal E ela tá de biquíni Parece que ela tá trocando de roupa Pra gente poder ir pra festa na piscina Ai, caramba Ela não tá me vendo aqui E olha como ela é bonita, pessoal Caraca Será que se ela me ver aqui Ela vai ficar brava? Ai, ela tá olhando pro lado Ai, caramba Pera, pera, pessoal Vou vir pra cá Caraca Eu tô espionando ela Eu não devia fazer isso Quer saber? Ai, pera Tá, calma Ai, caramba Pera Deixa eu vir Eu vou subir aqui, ó Vou subir aqui Vou subir aqui Vou vir pra cá E olha, pessoal Ali tá a menina-aranha Nossa Ela olhou pra lá Ela olhou pra lá Porque ela deve ter ouvido a minha voz Olha ela ali Ela tá Acabou de trocar de roupa Pra gente ir pra festa na piscina Eu tenho certeza que é isso Tá, tá Eu vou então lá falar com ela É melhor, pessoal Como ela já colocou a roupa É melhor eu não ficar espionando ela que não Porque isso é muito feio, gente Não fiquem espionando as outras pessoas Tá Menina-aranha Menina-aranha Sou eu, olha Tô entrando Tô entrando Oi, menina-aranha Sou eu aqui O homem-aranha Oi, tudo bem? É Você falou pra mim Vim pra festa na piscina E eu vim E eu tô vendo que você já tá até de mequilho, né? Já tá até pronta E eu não tô pronto É porque Eu vou assim mesmo, menina-aranha Eu vou assim mesmo Porque vai que surge algum imprevisto Algum vilão E aí eu vou precisar Tá com a minha roupa, né? Mas, menina-aranha Uma coisa muito estranha Eu olhei lá em volta da casa E eu não vi piscina nenhuma Em qual festa na piscina a gente vai? É aqui do lado? Do seu vizinho? Ah, que maneiro Que maneiro Então vamos, menina-aranha O resto do pessoal já deve ter chegado, né? Vamos lá Ah, caramba Que maneiro, pessoal Que maneiro Tá, então Ah, ela disse que é no vizinho É aqui do lado Então vamos lá pra fora, né? E ver se a gente encontra esse vizinho Vem, menina-aranha Ah, onde é que é, menina-aranha? É por aqui? Ah, tá Eu vou procurar É esse vizinho aqui da frente É por aqui? Não, não Não é aqui não É ali? Ah, é nesse prédio? Caramba Que legal Mas aqui tem piscina, menina-aranha Ah, pera Tem? Caramba Que maneiro É aqui Caraca Que legal, pessoal Aqui é a piscina É aqui que vai acontecer A festa da piscina Então, olha Será que os outros convidados já chegaram? Acho que ainda não, né? Ou então eles devem estar lá em cima Então, só pra mim dar o primeiro pulo na piscina Eu vou escalar a tela em cima E agora Ai, caramba Aí Pera Lá vou eu Caraca Muito maneiro essa festa na piscina Junto com a menina-aranha Aqui no mundo do Homem-Aranha Tchau 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 Tchau